A CIDADE NO BRASIL Começando mais um programa do Jô Suado aqui pela RedeTV. Mas hoje o programa está sensacional. Daqui a pouquinho, aqui na RedeTV, beijo do gordo. Uou! Como disse, a jogadora Marta, que eu adoro, grande jogadora, o futebol é uma calcinha de surpresa. É com essa frase futebolística que eu converso agora com o técnico do Grêmio, o Cuca. Boa noite, Cuca. Ele é um grande músico internacional. Boa noite, Eric Clapton. Boa noite. E ali, olha, ali. Aonde? Ali em cima, dá uma olhada ali. O que tem ali em cima? Ali em cima, rapá. Ali, ó. Em cima ali da nuvem, ali, ó. Não tô vendo nada. Olha ali, em cima da nuvem, ali, ó. Aonde? Tá vendo ali o pássaro? Não tô vendo o pássaro. Ali em cima do pássaro, ali, ó. O que tem? Ju, já... Já foi? Já foi. Ué, cadê minha caneca? Ele roubou tudo, Jô. Qual o nome dele? Eric. Gente, hoje eu estive aqui com esse músico maravilhoso. Eric Clapton Maníaco. Julieta. Ó, Julieta. Tens a pele tão linda e tão preta. Quando você anda de lambreta, sinto a vontade de tocar uma p... Julieta. Ó, Julieta. Tens o cabelo preto da cor do urubu. Por que você não pega essa lambreta e enfia no seu c... Julieta. Ó, Julieta. Eu conversei aqui com essa gracinha de pessoa. A ela, Patrícia Poeta. Essa semana você viu Ana Maria Braga. Eu vi, eu vi. Você viu a Ana Paula Padrão. Vi. Você viu a Ana Hickman. Vi também, vi. Hoje eu conversei aqui com ele, o cantor. Herbert viu Ana. Eric Clapton Maníaco. Qual é o peixe que você mais gosta? O peixe que eu mais gosto é o robalo. Qual é o seu filme preferido? Aquele do Will Smith. Ah, qual? Eu, o robô. Ah, e qual é o esporte que você pratica? O assalto na mental. Ele é um grande ator de televisão e de teatro. Boa noite, nem na torrada. Boa noite, Jó. Eu adoro você. Adoro o público. Adoro o teatro. Adoro o Naninha. Você adora? Adoro. Adora? Detesto. Detesto, não, não, não. Adoro, adoro. Me devolva as coisas que você roubou durante esta entrevista, por favor. Você poderia me devolver? Eu devolvo. Eu roubei só aqui a sua caneca, eu roubei. A minha caneca. Também o seu disquete aqui. Aqui, ó. Também me roubou isso aqui também. A caneta também eu roubei. Roubou minha caneta. Eu roubei um pouco de moeda, umas moedas que eu roubei. Aqui também tinha um garfo, um garfinho com uma colher. E aqui uma pinga, de pinga normal. Você roubou da linha, nem vejo como você roubou. Um roteiro do disquete que a gente estava fazendo. Aqui também o arex que eu roubei para servir lá em casa. Mas pode, aí fica na sua circunstância aí de você deixar ou não. Hoje você é melhor do mundo em quê? É, eu sou o melhor do melhor do mundo hoje em elogiar o trabalho das pessoas. Nossa. Muito bom o seu trabalho. Obrigado. Adoro muito mesmo. Gosto. Você faz do jeito especial. Eu gosto muito do seu trabalho. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Quem gosta do trabalho dele? Qual é o seu cantor favorito? É o Beto, ué. Que Beto? Barbada. Eu já sei. Você é o Van Damme. Não é o Van Damme? Não, é sim. É o Van Damme. Não sou não. Preste mais atenção aqui. Você é o Felipe Massa Corrida. Sou Felipe Massa Corrida também não. Então quem é você? Eu sou o jornalista, o Carlos no Cimento. Do SBT. Normalmente as pessoas dançam com música, né? É. Eu sou o melhor do mundo em dançar sem precisar de música. Então, por favor, dance sem música. O melhor do melhor do mundo em dançar sem música. O que é isso? Obrigado. Silvio, o que é que fez? O bagagaba, o bagagaba, mas sem querer te interromper, aí já, é te interrompendo? Olha só, Josuado, olha só, olha só quantos cones lindos eu trouxe aqui pra você. Mas quem quer comprar um cone? Mas Silvio, você acha realmente esses cones bonitos, Silvio? Mas é claro, mas é claro, é claro. Hoje eu estive aqui com o presidente do Milan e Sogro do Pato, Silvio Beloscones. Segue em casa! Uou! Piada enviada por arroba Vinicius Jardim. Você sabe qual é o azeite preferido do papai? Não sei, Jô. É o azeite de Olívia! Agora eu converso com o famoso cronista, jornalista e cineasta Arnaldo Javô! Vem pra cá, Arnaldo! Cadê o Arnaldo? Ele tá no banheiro, Jô. Arnaldo Javô, você tá no banheiro? Arnaldo Javô! Arnaldo Javô! Eu tentei conversar aqui com ele, Arnaldo Javô! Você é um beijador, tá certo? Louco, um beijador louco. Eu tô aqui com esses chapéus aqui, eu quero saber se você... Será que você beijaria essa mulher aqui? Beijaria ela, Hortência? Claro que beijaria. Agora vamos ver esse aqui quem é? Será que ele beijaria a ex-governadora Rosinha? A mulher do garotinho? É! Eu beijo a Rosinha sim! Não, esse aqui não. Esse aqui é sacanagem com ele. O juiz Margarita! Eu beijo sim. Gente, hoje eu estive aqui com o sambista negrinho que beija-flor! Olha o beija-flor aí, gente! Dá licença! Ele é um famoso ex-jogador de vôlei e agora trabalha como apresentador da Globo. Boa noite, Thandir! Boa noite, Jô! Ô, desgraçado, você que os mexicantes em mim? Tudo bom, Thandir? E aí, vamos conversar? Não, não vai dar, Jô, porque eu tenho um compromisso sério agora, vou ter que ir ao banco. Bloquear a conta? Não, não, vou fazer um... um saque. Jô, por favor, você pode arrumar pra mim um convite pra uma festa na Globo? Claro que eu posso arrumar sem problema nenhum, claro que eu posso. Sem querer abusar, você pode arrumar pra mim um convite pra assistir o teu show no teatro? Posso sim, sem problema nenhum. Além desses dois convites, você pode arrumar um convite pra eu ir na balada hoje à noite? Posso, claro que eu posso, sempre eu posso. Enfim, eu estive aqui com o ídolo do Flamengo, o jogador... Pede convite! Quem foi o lateral da seleção brasileira da Copa de 82? Júnior! Júnior! Como é que se chama o irmão da Sandy? Júnior! Júnior! O pai do Fiuk é o Fábio... Júnior! Acabei de conversar aqui com esse apresentador que eu adoro, é o Grito Júnior! 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 O programa hoje foi maravilhoso! Obrigado a todos que tiveram... Júnior! 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 Tá, lá, né? Então, vamos lá. Aqui, onde que é? Aqui? Aqui? Não, não, pra lá. Pra lá. Vamos lá. Aonde é? Aqui? Pra cá. Pra cá? Figa a porta pra mim. Aqui? Tá bom. Aonde? Aqui? Aonde? Beijo no toco. Uou!